Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, eu sou o Caminho Nobre, estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje Alânios morrendo de frio aqui com vocês. O cara tá uma friaca mesmo esses tempos, viu? Não sei vocês aí que estão assistindo esse vídeo agora, como é que tá na região de cada um aí, mas aqui em Minas Gerais, pelo menos Sete Lagos, onde eu tô, Alânios lá em Araraquara, em São Paulo, meu Deus do céu, o negócio tá sub-zero, tá com raiva hoje. Tá, 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 eu dei uma passada aqui e falo, ah, não. É isso aí, meus amigos, eu estou aqui com o meu querido Alânios da Friaca, porque hoje nós temos que comentar aí, cara, sobre umas discussões que estão tendo na internet, porque nosso querido Trollboom atacou novamente aí com algumas coisas que ele postou ali no seu Twitter e tudo mais, e muita gente veio até nós para poder comentar a respeito, tipo assim, nossa, Edboom, você viu uma mensagem que ele comentou ali confirmando tal personagem e tudo, referente, é claro, a nossa querida Milena, né, porque é sempre ela que tá no top das discussões aí da galera que tá pedindo os trecos pro Edboom. Então, assim, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai entrar lá no Twitter do Edboom desse vídeo aqui, olhar os tweets lá e dizer o que a gente acha, entendeu, com relação a isso. Eu já dei um indício no início do vídeo aí, eu chamei o cara de Trollboom, então você já imagina, né? Mas antes de continuar, eu gostaria de pedir a você que esteja pra deixar o seu like aqui embaixo, inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, cara. Então já ativa pra poder ficar esperto e vem com a gente, não se esqueçam. Like aqui embaixo, sininho com todas as notificações pra não perder nada, inscrição também, porque é muito importante você se inscrever e poder ajudar a gente no YouTube. Plataforma Roxa, onde estão rolando as nossas lives e terão lives com gravação de vídeo também acontecendo novamente, igual o nosso penúltimo vídeo que a gente lançou. E o nosso grupo do Telegram também, que tá aqui embaixo pra vocês, meus queridos. Alanis está ali com frio, mas está de olho em vocês. Deixa o like aí pra dar a força, que senão eu vou pegar sua alma pra me esquentar. Só uma vez esse vídeo cobertor pro Alanis. É isso aí, meus amigos. Então vamos lá, meu querido Alanis. Eu vou trocar a nossa perspectiva de tela aqui pra poder mostrar pra vocês esse Twitter maravilhoso do Edboom. E cá estamos, Alanis, com o Twitter do Edboom devidamente aberto pra gente poder começar a mostrar aqui essas paradas e discutir. Primeiro de tudo, ele postou esse tweet aqui com uma historinha e foi levantada a hashtag WeWantMilena já tem um tempinho. A gente tinha visto isso daqui. Só que aí, Alanis, o tchan do negócio foi quando veio esse tweet aqui, cara. E eu te passo a palavra agora pra você comentar um pouco a respeito aí o que você acha disso tudo. Então, vamos lá. Eu não entendi direito o lance da analogia do Edboom ali, se por acaso alguém entendeu. Eu também não entendi, Buliu. Você tem hora que o Edboom, ele tá muito à frente do seu tempo. É, 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 exatamente. O meu intelecto não acompanha dele, não. O meu também não. Por isso que eu não criei Mortal Kombat. A gente viu uma imagem muito louca ali, né, da Melina for DLC. A Melina praticamente ameaçando ali, né, com uma arma e tal. A gente pode ter duas interpretações, né. Uma de que ela tá ameaçando ali, tipo, vai, mano, põe eu no DLC logo. Ou de uma zoeira, onde ela tá como DLC em algum outro jogo. Não importa o jogo, só manda a Melina pra DLC, sabe? O interessante disso aqui, Alanis, é que é o seguinte. Nesse tweet que ele colocou aqui com essa analogia que a gente não conseguiu entender, tem esse comentário aqui com essa imagem, tá vendo? Que o cara marcou Edboom. Daí ele pegou essa imagem e colocou aqui, what the fuck? Entendeu? A interpretação que eu tive aqui é que a Melina tá ameaçando ele poder colocar ele como DLC ali, saca? É, exatamente. Só que aí, cara, o tchan da parada é o seguinte. Nesse tweet aqui, ó, a gente teve esta imagem desse cara aqui, ó. Do Canoon of Outworlds. Que eu vou voltar aqui pra vocês verem. Ele colocou essa imagenzinha aqui marcando Edboom, bonitinho. Olha lá, Mortal Kombat com a montagem da Melina aqui. E colocou aqui embaixo, ó. MK Combat Pack 2. Beleza, ok. Até aí tudo certinho, porque é uma montagem... Tá fazendo a sugestão, né? Sim, é uma montagenzinha sem maldade da Melina e tal. Aí o Edboom vem com a trollagem dele em cima da galera. Ele comenta que sim. Nós amamos você também, mas tecnicamente isso seria o Combat Pack 3. Aí, cara, a galera ficou empolvorosa. Tipo assim, meu Deus, o Edboom confirmou o Combat Pack 3, confirmou a Melina que não sei o que lá que ela vai vir. Mas calma, gente, calma aí. As coisas não são bem assim, não. A gente conhece muito bem como é que o Edboom é troll nessas horas, entendeu? Eu nunca vi um cara tão marqueteiro igual o Edboom pra poder deixar a galera, tipo assim, confusa. Porque ele é tão ambíguo, tem hora, com as coisas que ele fala, que a gente não consegue saber realmente se ele tá falando a verdade, se ele tá falando mentira. Até quando ele tá falando sério. É difícil, entendeu? Há certas coisas, né? Óbvio. Mas, nesse ponto aqui, cara, tá bem claro que ele tá dando uma trollada na galera, mano, com isso aqui. Entende? Porque ele deve receber mensagens, como a gente comenta em vídeos aí, diariamente, de gente pedindo a Melina pra ele. Então, ele sempre aproveita a oportunidade pra dar uma trollada no pessoal. Vale lembrar, né, Alandos? Resgatando algumas entrevistas que ele já deu aí, coisas que a gente já comentou em vídeos anteriores também, dele ter mencionado que certos personagens, eles gostam de colocar na geladeira, de um jogo pro outro. E nesse trecho específico de uma entrevista dessas que ele deu, que a gente comentou em vídeo, ele fala sobre o Rain, sobre a Melina e tudo mais. Então, isso foi um dos indícios mais sólidos de que poderíamos não ter a Melina, num futuro combat pack, alguma coisa do gênero aí. Obviamente que nada confirmado, porque, como a gente sempre diz, ele deixa no ar a ideia. Eles podem ir mais pra frente ali, tipo, pô, não, vamos colocar ela assim. A gente chegou a ver rumores aí, possíveis vazamentos, falando que eles têm aí designs de personagens pros e eles só têm que decidir se eles vão utilizá-la ou não. Então, o negócio é muito especulativo mesmo, não tem jeito. Mas nesse caso específico aqui, né, Alandos? Não tem como, cara. Isso aqui é zoeira, mano. Não, é, isso daí é zoeira. Inclusive, a zoeira continua lá pra cima, né? Aqui, ó, se a gente subir um pouco mais, ó, a gente tem essa zoeira aqui, ó, do Adbum também. Então, ele fala assim, né, tipo, vocês vão ter milina quando todo mundo estiver usando máscara, né? Ou seja, nunca, né? Porque... A galera, principalmente aqui no Brasil, tem muita gente que não tá usando máscara quando sai na rua, faz as coisas. Não só aqui no Brasil, né, em muitos países aí afora, do mundo afora. Se for por esse viés aqui, a gente nunca vai ter milina, entendeu? Exatamente. Mesmo porque tem gente que não quer milina, tem gente que não quer, tem gente que não vai colocar máscara, entendeu? Então, adianta. A ideia, assim, a gente viu num suposto vazamento ali, num rumor, né, que a gente comentou uns tempos atrás, que a milina tava sob discussão. Talvez por conta da pressão, da encheção de saco, vamos falar assim. E aí, a gente para e pensa, não, realmente, tecnicamente isso seria o Combat Pack 3 porque estaria em discussão e tal. Se você der uma flexibilizada gigantesca, né, dá pra dar uma interpretada nesse sentido, mas não, não é. Ele tá fazendo isso pra brincar. A gente viu no lançamento do Mortal Kombat 11 ali, que logo no começo ele mandava, tipo, um Nightwolf confirmed, sabe? Um monte de coisa e não tava confirmado na hora ali. Depois veio como DLC, mas no primeiro momento ele lançava um monte de coisa que em nada apareceu ali, era só zoeiro. E se tivesse alguma coisa, ele não necessariamente estaria fazendo desse jeito. Poderia fazer igual ele fez com o Nightwolf, que vem no DLC depois lá, um Milina confirmed. Lembram quando ele fez o post do Rain? Que a gente pensou se ele tava fazendo uma trollagem, se ele tava pedindo desculpa porque não ia ter o Rain, ou se ele tava fazendo uma trollagem, né, confirmando a presença do Rain. A gente levantou essa discussão e o Rain não veio. Eu acho que entra na mesma categoria do Rain, esse tweet, de uma brincadeira do Ed. Eu não acredito que ele tá confirmando alguma coisa. Pode ser que venha, pode ser que esteja em discussão, a gente não sabe, entende? A gente não sabe. Pode ser que sim, mas também pode ser que não. Mas isso daí é uma confirmação? Não, na minha visão não é. Pois é, cara. Essa brincadeirinha aí do confirmed, eu lembro até hoje como ele fazia. Porque o confirmed com o K era um indício maior do que aquilo estaria de fato acontecendo. Mas não era confirmação nenhuma, ainda assim. Agora, quando ele colocava o confirmed com C, aí era fake, entendeu? Eu lembro disso até hoje, cara. Quando o pouco antes do Mortal Kombat lançar, e que rolava muito isso e tal, e o Ed Boon ficava trolando a galera. Então, assim, o que a gente tá querendo passar pra vocês aqui é justamente isso. Enquanto a Warner e a Netherrealm não confirmarem, sabe, efetivamente o personagem e tudo mais, é tudo rumor, é tudo especulação, é tudo zoeira. Porque o próprio Ed Boon, eu acho difícil ele confirmar alguma coisa. Ele deixa pros canais oficiais da empresa e do Mortal Kombat confirmarem determinados assuntos. Ele mesmo não vai vir primeiro e colocar no Twitter dele. Gente, ó, confirmamos tal pessoa aqui. O comum é sair primeiro nos canais oficiais da Netherrealm, do Mortal Kombat, pra daí ele pegar aquilo ali e jogar no Twitter dele pra galera. Então, enquanto não sai nesses canais oficiais aí, cara, é tudo especulação, é tudo zoeira. Então, não tem nada confirmado. A Milena ainda tá no limbo, a gente não sabe se ela vem. Talvez ela não venha mesmo aí. Mesmo a gente tendo visto especulações e rumores aí que ela estaria em discussão pra poder entrar no futuro Kombat Pack, um Kombat Pack 3 a gente sabe que vai ter, mano. Entendeu? Porque eles disseram que vão estender a vida útil do Mortal Kombat. Então, ano que vem deve ter conteúdo ainda. Agora, pro Aftermath, né, Alanis? Nós tivemos três personagens aí. Provavelmente a gente vai ter mais personagens, talvez apresentados agora em julho mesmo, ou em agosto, não sei. Mais uns três ou quatro, pra poder complementar o Aftermath, que eles não vão deixar só esses três o ano inteiro agora, o resto do ano. Não dá, não dá. E no ano que vem a gente deve ter um Kombat Pack 3, sim. pra poder finalizar esse negócio aí. O que a gente precisa ter em mente é o seguinte. Por que o Ed Boon não pode confirmar alguma coisa assim sem os canais oficiais antes? Porque, embora ele seja a cabeça do estúdio, ele não é o dono da empresa. Se ele confirma alguma coisa ali, sem os canais oficiais, provavelmente ele tá fazendo um furo na estratégia de marketing da empresa. Ele pode, na verdade, colocar nos pés pelas mãos ali e tal. e ele tá sujeito também a punições por conta de falar demais. Ele faz as trollagens. Ter falado do Nightwolf Confirmed lá atrás, no início da história do Mortal Kombat 11 e tal, não sei o que lá, depois a gente teve o Nightwolf. Beleza, mas naquela época ali atrás, foi visto como zoeira, não era nada, entendeu? É, a mesma coisa acontece com todos os outros trollagens que ele faz na internet hoje, inclusive essa da Milena, entendeu? Sim. Ele tá fazendo essas paradas, pode ser que a personagem venha? Sim. Mas enquanto a própria Netherrealm e o Mortal Kombat não confirmarem, soltarem um trailer nos seus perfis oficiais aí, não é confirmado nada, entendeu? Porque é que nem o Alanis bem explicou, cara. O Ed Boon, no seu Twitter pessoal ali, ele é uma pessoa como a gente. Ele é o dono da franquia Mortal Kombat? Ele é. Ele é o diretor criativo? Sim. Mas ali no seu perfil pessoal, ele é uma pessoa como a gente. Ele vai fazer suas trollagens, ele vai jogar alguma coisa que realmente vai acontecer, mas ninguém nunca vai saber se vai ou não, até os perfis oficiais confirmarem, entende? Bom, meus amigos, mas então é isso. Espero que vocês tenham entendido aí. A gente vai ficando por aqui. A gente agora gostaria de ver a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários, cara. O que vocês acham de tudo isso? Se vocês, quando viram esses tweets do Ed Boon aí, vocês ficaram empolgados, tipo assim, caralho, meu Deus do céu, a Milena tá confirmando, nossa senhora, eu tô muito louco. Tenho certeza que muitas pessoas, assim, gostaram de ver isso aí, cara. Ficaram com um pouco de esperanças, mas calma, mano. Vamos esperar um pouquinho mais para poder ver o que vai acontecer de fato, entendeu? A gente quer muito que a personagem venha, mas a gente tem que ficar, tipo, suave, porque senão a gente acaba se frustrando depois. Fica raipado, não tem problema ficar raipado, mas não leva como confirmação, não leva a sério, não, porque senão você vai se decepcionar e vai falar que a culpa é da empresa porque você foi muito ingênuo. Exatamente, cara. Então a gente vai ficando por aqui, meus amigos. Um beijo. Gostou? Seu doce molhado, poupinho esquerdo e direita de cada um de vocês. Até mais. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.